E o próximo tema será apresentado de um modo diferente. Nós teremos aqui uma sessão especial. Trata-se da estreia da nova peça da Trupe Jeito HC. O Jeito HC é um programa corporativo do hospital que visa aprimorar a qualidade do atendimento ao usuário dos serviços de saúde a um parceiro ou a um cliente interno. E a Trupe é composta por funcionários, atores voluntários do HC que se reúnem e ensaiam scripts sugeridos pela equipe do programa Jeito HC. Depois de ensaiar, a Trupe Jeito HC faz as suas turnês pelas unidades hospitalares criando um ambiente adequado para discutir medidas que buscam melhorar as relações de trabalho. Então, com vocês, a Trupe Jeito HC com a peça o líder e a sua equipe criando e solucionando conflitos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é João e eu represento o Jeito HC. E essa é a... Isabela. Hoje vocês vão conhecer a Isabela que topou compartilhar com a gente um pouco da sua vivência na área e as suas dificuldades. Seja num relacionamento interpessoal, seja na falta de orientação na conduta de um líder ou na falta de clareza que o fluxo de atendimento pode gerar. Bom, o pessoal viveu a parte de uma reunião e a parte de trás da conversa. Eu acredito que eu posso contribuir muito com a minha experiência como funcionária explorada, considerada lerda e sem iniciativa. Mas calma! Eu mudei. Hoje eu aprendi. Eu sou outra. Eu posso até dizer que hoje eu sou uma colaboradora inteligente e proativa. Então, Isabela, conta para o público quais outros motivos te fez topar esse desafio de vir até o palco. Eu topei esse desafio também porque nós sempre ouvimos falar sobre palestras para líderes. No caso, os nossos tão amados chefes. É, essas palestras tentam torná-los líderes melhores. Mas que, na verdade, nós, os funcionários lerdos, sabemos que, para muitos, tudo entra por aqui e sai tudo por aqui. Gente, está na hora de começarmos a saber o que é falado para eles. Só assim nós vamos poder cobrar atitudes mais condizentes. Sim, exatamente. Até mesmo o projeto Jeito HC, que desde o início foi demandado a dar orientações quanto aos líderes. Foi elaborada a cartilha do líder e, desde então, o NGP, junto com os CGPs de cada instituto, tem feito palestras a respeito. Mas mudança que é bom, nós não vemos muito. Eu penso que está na hora de nós começarmos a falar sobre a nossa atitude como colaborador, da nossa identidade com o nosso trabalho, do respeito que nós temos com o que fazemos para ganhar a vida. Eu acredito. É importante, sim, trabalharmos fazendo o que amamos. Mas, convenhamos, a maioria de nós não tem o emprego dos sonhos. Então, vamos fazer o seguinte. Quando vocês estiverem atendendo um paciente, lembre-se daquela conta que você tem para pagar no final do mês. Lembre-se daquela blusa ou daquela calça linda que estão numa boutique e você quer muito comprá-las. Lembre-se também daquele carro e daquela moto que vão te livrar dos ônibus. Ou então daquele show que toda a galera vai, mas você está liso. É, acreditem. Essas lembranças realmente vão te dar um choque de realidade. E lembrem-se também que qualquer um pode estar nessa situação. Um familiar, amigo ou até mesmo você. Portanto, com essas coisas na cabeça, traga um sorriso acolhedor e atenda da melhor maneira possível aquele colega de trabalho ou o próprio paciente que necessita da sua atenção no momento. Lembre-se também que vocês optaram por trabalhar nessa instituição. Mesmo ganhando pouco, mesmo com esse salário. Na verdade, nós estamos aqui porque os nossos líderes muitas vezes não nos dão muita opção, mas nós temos que trabalhar. Precisamos desse trabalho. E é importante trabalharmos feliz. E salário não quer dizer felicidade. Felicidade quer dizer ter satisfação com o que a gente faz para viver. Então, hoje, eu vou relatar para vocês um dia do meu trabalho. Nesse dia, eu acordei e eu consegui mudar. E no decorrer, eu vou dando algumas dicas para vocês. O senhor é de caminha? Onde você enviaram e-mail que o senhor estava aguardando? Ótimo. Cadê a Isabela e a Maria? Ainda não chegaram. Que maravilha! Isabela, você chega para trabalhar todos os dias no mesmo horário. E você sabe que existe a possibilidade do ônibus atrasar. Então, comece a sair de casa mais cedo. Você está meia hora atrasada. Mais nada! Poxa vida! É o meu segundo acaso do mês. E acreditem, o primeiro foi o mês retrasado, sabe? E desde quando o chefe reconhece essas coisas? Ele só quer que você chegue aqui no seu horário pronto, Bela. Passou no metrô, greve em andamento. Eu não tenho gosto de vestal. Calma, Bela. Você sabe como que é aqui. Todo mundo tem um greve em seu dia, sabe? Na vida. Bom dia, gente! Boa tarde, né? Ó! Que caras são essas? Bela. Bela? Doi o chocolatinho, ouviu? Doi o chocolatinho. Papo. Papo. Papo? Hã? Eu chego atrasado para perguntar o papo. Prepara para o seu esporro, viu, gatinha? Só meia horinha? É, meia horinha. E as horas extras que eu fiz na segunda? Ontem, anteontem. Explica isso para ele. Isso aqui está ficando pior que o quartel, sabe? Quero ver se ele vem brigar comigo. Já vou logo falando das minhas horas extras, viu? Maria, Maria. Chegou cedo, hein? Expediente de amanhã. Desculpa, chefe. Isso não vai acontecer. É bom que não aconteça mesmo. Da próxima vez eu vou tomar as medidas cabíveis. Já é a segunda vez só essa semana. Desculpa, chefe. Não vai acontecer. Isabela. Sim, senhor. Eu tinha te pedido um documento ontem à tarde. Você deixou pronto? Está pronto. Veja se está com a cabeça. Pelo menos isso não está atrasado. Maria. Senhor. Você está sem serviço? Vamos trabalhar. Eu tenho um monte de serviço. Vou resolver tudo lá dentro da minha sala. Tá bom. Colaboradores do meu coração. Não sejam bobos. Não façam como eles. Saiam dessa. Por mais que você tenha milhares de horas extras, a tendência da sua chefia é nunca tolerar nenhum atraso. Por quê? Porque primeiro eles querem que vocês cumpram as regras. E depois, eles sempre têm razão. Assim da maneira que nós também achamos que sempre temos razão. E isso é em qualquer lugar. Chefias são todos iguais. Só muda a organização. Então façam o seguinte quando quiserem resolver algo durante o expediente. Converse com ele antecipadamente. Observe o melhor momento para abordá-lo. Ou seja, aquele momento que ele está sorridente ou feliz por ter terminado algum projeto importante. Se for o caso de acontecer um imprevisto, que é claro que acontece com todos, ligue para o setor e explique por que vai se atrasar. Uma coisa eu garanto para vocês. Com conversa, tudo vai se resolver. E aí o vínculo com os nossos superiores vai ser excelente. Em outras palavras, quanto mais nós ficamos atentos a todas as normas e padrões, mais ele vai se sentir constrangido em nos passar um sabão. Mas vamos continuar, porque o nosso dia foi longo. Menina, se ele continuar assim, vou entrar em greve. Baixa opressão! Acorda, Maria. Você entra em greve e o chefe te brita. Ou ele te coloca à disposição. Sem vagar. Num minuto, tem outro e sempre no seu lugar. Quero ter outro lado. Acorda você, Bebel. Se ele tivesse que fazer isso, já tinha feito há muito tempo. Tinha uma ideia melhor. Qual? Manda matar todos os desempregados. Você está falando sério? Ai, Maria, eu não vou nem te responder. Tinha uma ideia. Por que a gente não coloca o senhor de um momento? Não acontece. Aí explicamos como é o curso do trabalho que eu fiz hoje. E colocamos os pontos positivos e os criativos. E tem pontos positivos? Claro que tem, né? Se só tivesse negativos, a bonitinha estaria trabalhando aqui até hoje. É, às vezes, a necessidade fala mais alto. Necessidade. Então, você só está aqui por causa do seu grande salário. Coloca aí, Bela. Ponto positivo. A Maria só está aqui porque ela ganha bem, viu? Ótimo. Ei, eu não disse isso. Eu não estou aqui só por causa do dinheiro. Eu estou aqui também pela estabilidade que dá. Meninas, chefias ou líderes são todos iguais. Só mudam de empresa. Mas, sim, vamos relacionar as respostas? Vamos começar pelos positivos. Então, tá. É. Não estou no negativo. A Maria é uma colaboradora que se desespera muito rápido. O emprego aqui não é perfeito. Raríssimas pessoas são as pessoas que trabalham com o emprego dos sonhos. Mas nem por isso estão se revoltando. Greve? Não. O melhor mesmo é procurar fazer algo para extravasar esse estresse. Caia na balada no final de semana. Saia com namorado ou namorada. Não tem namorado ou namorada? Não tem problema. Faça algo que lhe dê prazer. Joga uma pelada. Faça algo, mas que lhe dê prazer para tirar esse estresse. Quem dera se todos só trabalhassem com o que gostam. Mas para chegar a isso, tem que focar. Superar medos e não ficar só no desejo. Ok? E uma boa conversa ajuda, sim. A resolver muitos problemas de uma empresa. Mas não chegue acabando com o setor. E muito menos com o seu chefe. Você precisa ser inteligente. Saber abordá-lo na hora certa. Só que naquele momento, eu, Isabela, não fui tão inteligente. E eu só sabia pensar nos pontos negativos. Eu começo. Primeiro, ser menos ignorante e ignorante. Certíssimo. Obrigada quando ele começa a gritar com a gente. Eu preciso saber sobre as coisas na conversa. E o pior é quando ele começa a ouvir direto. Ah, eu também odeio isso. Tem toda razão. Lembrei de uma muito legal. Coloca aí. compreender os nossos atrasos. Ai, meu Deus do céu. Maria, de novo essa história. É compreensivo os atrasos da Bela. Mas os teus, todos os dias, que é uma exceção, né? Lembrei de outra. De uma secretária a menos puxa-saco. Eu não sou puxa-saco. Eu sou realista. Olha, nesse ponto, eu tenho que concordar com ela, não é? Como óbvio, né? Isso é um complô contra a minha pessoa? Vocês aqui, por acaso, trabalham para o RH deste hospital? Me respondam isso. Não, mas eles terão que ficar atentos. Quando for na hora de me indicar. Olha. Mas, gente, eu sou a funcionária mais velha deste hospital. Eu já doei todo o meu sangue. Eu mereço regalias. Minhas, eu não sabia que você era a doadora da Hemocentro. Engraçadinha. E ainda tem as minhas horas extras que ele nem me pagou no final do mês. Ah, assim que é que a gente trabalhe. Verdade. Porque eu recebo as minhas em folgas. Estou vendo, viu, gente? É um complô contra a minha pessoa. Mais um ponto. Eu te falei, tem folgas quanto? Autorizadas. É claro. E ó, ainda. Mais um ponto. Ser menos desconfiado. Ele perde as coisas dele, joga aí a qualquer lugar. Nem se liga que deixou, esqueceu. Não. As bonitinhas que tem que pagar, né? Já acha que fomos nós que perdemos as coisas deles. Tem que ser menos desconfiado. Só acho. Isso. E é nesse momento que ele joga as minhas em folga. Ah, lembrei de outra muito importante. Colocar a internet no meu computador. Eu odeio ficar pedindo para vocês para passar os meus e-mails de trabalho. Isso é um absurdo. Realmente, eu também odeio ter que emprestar o meu computador para bonitinha. Mas sabe por quê? Fico olhando na frente lá do chefinho Facebook. Vê se pode. Pelo amor de Deus, né, Maria? Com certeza, né? Só observa você, viu? Ai, mas eu lembrei de outra coisa muito importante. Quando ele entrar no setor, fazer barulho, muito barulho. Entra como uma cobra. Não dá nem para me ouvi-lo. A Maria é assim mesmo. Ela não tem jeito. Mas numa empresa, nós precisamos saber o nosso lugar. Há caciques e índios. E é claro, existem chefes que têm a postura de um colaborador, de um bom líder. Mas mesmo eles não toleram nenhum tipo de abuso. Então, mesmo quando esses funcionários são assim, tão sem noção quanto a Maria. Agora uma coisa que falaram é certíssima. Sempre que estamos fazendo alguma coisa, o nosso chefe chega bem na hora. Sem fazer nenhum ruído, nenhum barulho. E quando estamos realmente ocupados, focados no trabalho, chega fazendo estardalhaço, parecendo fanfarra de colégio. Outro dia, por exemplo, vocês sabem, a gente sempre gosta de fazer um lanchinho na hora do expediente. Nós aproveitamos que o chefe não estava e fomos lanchar. Foi só alegria. Mas de repente, lá vem ele dizendo, posso participar dessa festinha? Foi um susto. Quase tivemos uma síncope. Quer dizer, ele tinha razão. Elas não estão sendo pagas para tomar lanchinho. Aliás, isso não é previsto nem em lei para a maioria dos trabalhadores. Sabemos que todos merecem um intervalo para dar uma desestressada. Mas converse isso para que seja de cinco minutos, coisa que não vai atrapalhar o fluxo de trabalho do setor. E, é claro, sem abusar demais. Ou seja, com bom senso e conversa, conseguimos um bom acordo. Pessoal, e nas vezes que nós resolvemos os pepinos deles inacreditáveis? Não sabe dar um obrigado. Um obrigadinho. Acha que é a nossa obrigação. Pronto e acabou. E na hora? Fazemos alguma coisa de errado. Pronto. Já vem com sete pedras na mão. Nos chamando de incompetente para baixo. Verdade, Bela. Com certeza. Daqui a pouco, ele me fará ter tanta certeza. Vou colocar no meu currículo. Incompetente. Nível 10. Vocês têm que rir, né? Rir da desgraça alheia. Mas sabe por que o Baltimore faz isso? Porque sabe que nós vamos lá ficar igual louca, desesperada, resolvendo. E ainda por cima, com o perigo de dar algo errado. E mais uma vez, podemos cometer erros e resultarão em incompetência. Isso é mãe de justiça. Quantas vezes nos esforçamos? Quantas vezes damos mais importância ao nosso trabalho do que a nossa própria família? O que ganhamos? Ingratidão. Ingratidão mesmo? É o nosso salário. Nem lembro quando foi a última vez que tivemos aumento. Pois é. Esse é o problema do setor público. E pensar que antes isso era um salário digno. Ultimamente, só temos recebido felicitações de parabéns. Acho que não temos aumento desde o Mário Covas. Ou será Montoro? Não sei, estou esquecendo. E não podemos esquecer do que vem. Gente, há cinco anos. Só cinco, cinco. Só cinco. E quem aumenta todo dia? Boa noite. Agora me revoltei mesmo. Vamos entrar em greve. Companheiros e companheiras. Opa, essa frase já é de alguém. Meus amigos guerreiros. Eu sei o que é isso. Hoje mesmo, muitos já resolveram vários abacaxis em seu setor. E não foram reconhecidos por isso. Aliás, eles já se desiludiram quanto a isso há muito tempo. Mas na mente de toda chefia, tudo que a gente faz não é mais do que a nossa obrigação. E não dizer obrigado acaba se tornando normal. Mas isso não pode acontecer. Nós somos trabalhadores expostos a erros e acertos, como qualquer pessoa. Por isso, coloquem-se com muita calma nessa hora. Sejam inteligentes. Porque, infelizmente, ainda assim, o nosso pavio tem que ser longo. Muito longo. Então, a dica é essa. Converse com a sua chefia como duas pessoas bem civilizadas. Afinal, ele tem que saber que, apesar de ele estar numa superior, desculpa, numa posição superior à sua, ele tem que te respeitar e você também. Como diz o ditado, respeito é bom e todos gostam. E lideranças, lembrem-se, quem você é fala tão alto que é desnecessário alterar o seu tom. Já vai começar com a sua história de greve de novo, Mariana. Pode parar mesmo. Sou um bom hospital. Mas ele não tem nada a ver com ele. Mas é o único jeito. Eu posso participar da reuniãozinha? Vocês não vão me responder? O senhor não deveria estar resolvendo os seus problemas? E vocês não deveriam estar trabalhando? Na verdade, decidimos fazer uma reunião para resolver algumas coisas pendentes aqui do setor. Conversar. Eu fingi que eu acredito nessa história. Mas agora eu estou com pressa. Eu tenho que levar isso aqui no protocolo e fica faltando uma folha. Eu quero saber onde está essa folha. Ah, onde eu devia parar. Sabia que estava com você. Agora eu vou até... Ah, não. Olha aquela paciente vindo ali. Parece que ela adivinha a hora que eu vou sair aqui da sala. Escuta aqui. Eu não estou e ninguém me viu. Entenderam? Bom dia. O senhor de Caminha se encontra? Não, não. Eu sou com ele. É, sou com ele. Eu tenho a impressão de ter visto ele por aqui. Eu acho que foi a impressão. Acho que a senhora de Maria. Pode ser, né? É, todo mundo pergunta se ela é filha do doutor Caminha. Não, Maria. Nossa, o tempo todo. É que eu vim retirar uns documentos. Ele não deixou aqui com uma de vocês? Não. A senhora só pode tratar com ele? É, então. Porque eu preciso pegar o documento com ele. Ele vai demorar? Olha, infelizmente, ele não deixou nenhum documento com uma dozente aqui, né? Não deixou não, né? Não. Assim, sabe, né? Reuniões, reuniões. Deve ter esquecido. É, tá. Eu vou... Eu vou retirar ele aqui, então, tá? Não! Quer dizer, poder? A senhora poderia. É que eu ouvi ele dizendo que não voltaria mais da reunião hoje. Não acredito. Ai, não acredito. Eu precisava muito pegar esse documento. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Bom, de qualquer forma, ele tem meu contato? Pede para ele me retornar, por favor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Maria? Ainda bem que tu tá sabendo mentir, né, gata? É. E vocês? Criativa demais. Fala sério. Olha como eu me pareço com ele. Vou processar vocês duas, viu? Por calúnia. Funcionários, isso acontece com vocês? Nós, inclusive, temos que exercitar a nossa via artística como atrizes e atores na hora de ficar driblando esses pacientes. Pois é. Enquanto isso fizer parte do nosso dia a dia, não temos muito o que reclamar do Senado. Correto? Líderes e colaboradores. Vamos repensar e fazer o correto. Ok? Ok? Hospital. Hospital pega, mas não aperta a Sofia. Bom dia. Bom dia. Gostaria de agendar uma ultrassom com contraste? Ultrassom com contraste? Isso. Na próxima vaga, infelizmente, só para o ano que vem. Ano que vem? Nossa. Então, é que meu médico, ele solicitou para este mês ainda. É com urgência. Com quem eu falo? Com a senhora Sebastiana, da companhia preferencial. Senhora Sebastiana, como vai? Olha, infelizmente, não posso lhe agendar para este mês. Só para daqui uns 13 meses. Nossa, nem sei como proceder. Mas se houver desistência, eu entro em contato com a senhora, tudo bem? Ok, verei outras possibilidades. Bom, obrigada. Eu também. Uhum. Isso. Não mesmo. O engraçado, né? Esses chorões nem estão precisando. Já os coitadinhos que precisam, não têm nem coragem de pedir para trocar a consulta para o dia que eles precisam. Verdade. Mas sempre são atendidos em chorões. É um caso sério. É muito sério. E sempre tem prioridade. Protocolo, então. Não, é claro. Não, dona Sebastiana, não. Me desculpe. Com certeza isso não vai ter. Mil desculpas. Muito obrigado por compreender. Sofia! Senhor? Como que você me nega o encaixe para a dona Sebastiana? É que ela queria um encaixe para esses tempos aí. O senhor já me cansou de dizer que não tem como. Só que ela é Sebastiana Martins. Ela é dona de uma das várias redes de lojas dessa cidade. Uma pessoa como ela tem muito dinheiro. Sorte que ela me ligou e eu consegui contornar a situação. Ela tem dinheiro, ela tem convênio. Uma pessoa como ela paga a vista. Me desculpe, não vai se repetir. É que nós só agendamos SUS aqui, doutor. Nós só agendamos SUS, é claro. Eu estou rodeado mesmo de pessoa incompetente. Nós só agendamos SUS. Mas você tem seu telefone, você tem uma agenda de telefone. E você pode resolver o problema com um telefonema. Logo a senhora, dona Sofia, que vive fazendo discurso sobre a sustentabilidade do hospital. Ó, falando em telefonema, eu vou fazer uma ligação muito importante agora e não quero ninguém me incomodando. Que raiva desse homem. Qualquer dia ele vai me matar. Toda hora ele muda de opinião. Meninas, meninas, meninas. Eu acho que a senhora de caminhas está deixando o seu caminhas na mão. Pode ser. Olha o estresse do cara nesse dia. Ai, também acho. Que absurdo. Em plena sexta-feira. Realmente a Sofia tem toda a razão. As chefias tendem a ter uma opinião, vamos dizer, meio flexível. Haja pessoas para mudarem tanto de opinião como os nossos amados chefes. Uma hora querem assim, outra hora não querem mais. Para aquele paciente tem encaixe para já. Para aquele outro só daqui uma semana, um mês. E esse negócio de seleção de paciente é a maior saia justa. Porque tem vezes que o paciente no hospital diz que o seu chefe agendou seis exames no mesmo dia. Logo o outro paciente quer que o seu chefe faça a mesma coisa. E se você disser não, por que que não? Por que para que ele deu e para mim não? A maior saia justa. Isso é péssimo. O que custa tratar as pessoas com igualdade, mas não. Sempre vai importar a posição social que o indivíduo ocupa. Puramente jogo de interesses. O pior é que isso é totalmente normal na maioria dos locais. O jeito é se informar sobre o fluxo, a estrutura do seu setor, as políticas do hospital e do sistema único de saúde. E em qualquer dúvida, sempre consultar o seu chefe antes. Porque qualquer coisa que der errado, a culpa vai ser sempre de vocês. E sinceramente, é preferível um bom fluxo, com critérios bem definidos e claros, do que ter que ter... do que ter que lidar com essas situações flutuantes. Meninas, ótimas notícias! Como assim? Sofia, lembra daquele projeto gigante que nós encaminhamos no mês passado? Lembro! Foi aprovado! E quer saber o melhor? Qual? Eles vão disponibilizar todo o valor, 300 mil na conta do projeto! Nossa, que bom! E em comemoração, eu vou dar um bônus para vocês por participarem do projeto. Vocês estão gravando isso? Vai que ele muda de ideia, viu gente? Eu vou dar 1% de bônus! Porra! A gente quebrou? Não, é melhor conversar depois do bônus! É pouco, mas é melhor que nada, gente! Acho que a gente tem um tempo, né? Podem falar! Tanou-se! Bom, é que está no generalizando, no comando, no hospital, principalmente no nosso setor. Achamos que seria interessante, que fica a gente conversar nesse tempo. Olha, Isabela, para quem chega atrasada de vez em quando, até que você teve uma boa ideia. Se for no meu dia, obrigado! Pode prosseguir. Deixa eu continuar, Bela. Bom, que assim, ultimamente temos percebido que o senhor está com tanto humor, um pouco sensível. Como assim? Ah, por exemplo, às vezes, às vezes assim, não sempre. Quase assim. O senhor grita demasiadamente conosco. Demar o quê? Demasiadamente. É assim. É assim. O senhor grita assim um pouquinho com a gente. Também não sei o que é isso. Obrigada, Bela. E nós achamos que, ao invés do senhor, estressar dessa forma, né? Assim, a gente entende. Cuidar de um setor complicado, estresse. Conversar, sentar para resolver. O que o senhor acha? Verdade. Concordo. Outra coisa. Às vezes, é difícil acontecer. Mas o senhor joga a nossa cara em determinados erros. Como agora? Pensar de chegar na traçada de vez em quando, até que teve uma boa ideia. Por que sempre lembramos deles? Não. Mas também precisa ficar doando. Para sempre, né? Aí nós gostaríamos sempre que o senhor não desse um golpe de confiança e a meditasse. E a gente conseguiria melhorar a força desse setor. Eu falei isso porque, realmente, você chegou atrasada hoje. E a Maria, porque sempre chega atrasada. Mas eu entendi a sua colocação. Posso ver, a Maria prometeu que ia melhorar, né, Maria? Oh! Ótimo. Eu prometo que sempre que acontece isso, eu me envolveu. Ok. Outra. Eu estava pensando, como o senhor gosta de atender melhor, gente do seu protocolo. Aí, é bom o senhor... Maria, onde que é mesmo? Eu o quê? O que a Maria queria dizer foi que o senhor... Às vezes... Respira. Respira. Ótima ideia. Então, eu vou começar a fazer a lista e hoje mesmo mando para vocês. Não, calma. Calma. Devagar. O senhor pede, assim, né, as coisas tudo em cima da hora. Pode sair alguma coisa errada. Então, tem que ser com calma, entendeu? Devagar. É, é como diz aquele ditado, né? O apressado come cru. É, até que vocês têm razão. Mas vocês precisam estar sempre atentas. Bom, acho que nós já conversamos bastante por hoje, né? Então, vamos voltar a trabalhar? 300 mil, uhul! Agora esse projeto vai pra frente! Até que foi uma boa conversa. É, espero que colabora um dia aqui na de fora. Mas se colabora mesmo, a Maria fica a carulada nessas horas, sabe? Com certeza, viu, Maria? Ô, Bela, o que é? Eu, eu mesmo? Olha, vou dar um exemplo. Eu falo assim, E, ó, Às vezes parece que você é destruída de que... Ô, gente, você tá me chamando de burra? De um jeito bonitinho, é? Entendeu, Bela? Entendeu, entendeu. Como eu já havia dito, Uma boa conversa sempre faz bem, Mas com uma boa pitada de eufemismo. Afinal, você precisa medir as suas palavras quando for falar com o seu líder. Principalmente quando for sobre ele mesmo. E dar ideias e crescimento sobre o seu setor é, sim, um golpe de mestre. Mas nem sempre, quando ele estiver falando com outros líderes, Ele vai dizer que essa ideia foi sua. Mas, pelo menos, ele sabe de onde veio. E não se iludam. Apesar dessas conversas serem boas, elas podem não ter efeito duradouro. Se você tiver um pouco de sorte, Seu líder irá ver que trabalhar com colaboradores satisfeitos e felizes, A produção vai ser satisfatória quase sempre. Mas se ele for do tipo tradicional de gerir, Quem manda sou eu? É muito interessante convocar essas conversas periodicamente. Porque se toda semana você ressaltar as mesmas reclamações, Não vai existir o eufemismo que aguente. E logo seu líder vai lhe taxar de reclamão. E não vai tardar para te tirar da equipe dele. Como vocês viram, O que nós, os funcionários lerdos, podemos fazer para melhorar o nosso trabalho é... Realizar alguma atividade pós-expediente que extravase o estresse, Como música, leitura, dança, arte, alguma coisa que lhe dê prazer. Aprender a lidar com as situações de conflito, Percebendo o melhor momento, A melhor forma de se colocar, de colocar as nossas questões, Através dos nossos olhares, dinâmicas, rodas de conversa, E improvisando alternativas para realizar as nossas atividades do dia a dia. E lembrem-se que ter pavio muito longo é fundamental. Pois devemos ter pé quente e cabeça fria. E não o contrário. Ok? Espero que essas dicas tenham contribuído, Tenham sido válidas, Para que vocês consigam transformar o seu dia a dia Em algo mais leve e prazeroso. Seja gentil. A gentileza nos leva a resultados produtivos e criativos. E ainda desvenda a charada da convivência. O único motivo, verdadeiramente, que nos deixa felizes e realizados. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Muito obrigada, Trupe do Jeito HC. E eles permanecerão no palco conosco, Junto com os nossos convidados. E eu gostaria agora de convidar para subir ao palco também A nossa mediadora, professora Sandra Granja, por favor. Professora Sandra, que é doutora pela Universidade de São Paulo, Foi consultora da Unesco, Pesquisadora na USP, E leciona em cursos de pós-graduação e MBAs, Nos temas de negociação, mediação, jogos, planejamento estratégico, Elaboração e gestão de projetos. Atualmente, a professora Sandra trabalha na Escola de Governo E Administração Pública vinculada à Unidade Central de Recursos Humanos Da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Eu também gostaria de convidar, como mediador, Para subir ao palco aqui conosco, O doutor Valmir Sedotti. Por favor. O doutor Valmir é psicanalista clínico E consultor de desenvolvimento humano Do Instituto Central do HC e SESP Da Faculdade de Medicina da USP. Ele também é coordenador do curso de liderança em si Da Escola de Educação Permanente da Faculdade de Medicina da USP. E não se esqueçam de participar desta discussão Enviando as suas perguntas através das folhas que foram distribuídas na entrada do nosso evento. Então, escrevam as suas perguntas e entreguem para a nossa equipe aqui no auditório. Com a palavra, professora Sandra. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Equipe do RH, do treinamento. Especialmente a Claudinha. Obrigada a todos, EGAP. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho encontrado várias pessoas da HC. Estamos fazendo um trabalho interessante aqui sobre mediação. Tem ocorrido há algum tempo, já desde o ano passado. E a ideia é que a gente continue. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de agradecer o convite ao NGP, na pessoa da Valdir, Lira, e toda a equipe de organização do evento. Parabenizar os atores que nos deram a oportunidade de fazer algo muito importante quando a gente pensa em conflito, que é a sublimação do nosso inconsciente. Aquilo que nós carregamos dentro de nós, quando se exterioriza, a gente consegue iluminar e certamente transformar também. Então, obrigado por essa oportunidade. As perguntas ainda vão chegar. Acho que a gente podia comentar um pouquinho da peça. Os atores estavam fantásticos. Parabéns à trupe. Temos assistido aos ensaios deles e conversado um pouquinho. A peça trouxe várias situações de conflito, que pode ser que sejam cotidianas, ou, enfim, apareçam aqui no Complexo HC, e várias questões foram pontuadas, imagino, como muito interessantes, que dão bons encaminhamentos. O professor e eu estávamos comentando ali no nosso reduto, que a questão do diálogo aparece sempre como uma solução importante e necessária para toda a organização. Isso foi bem, acho que, bem tratado na peça. Quer dizer, sempre procurar o diálogo e os vários encaminhamentos possíveis. Temos, claro, a mediação como uma das possibilidades de resolução de conflitos. Ela é uma das possibilidades. E, dentro da mediação, comporta-se o diálogo. E o diálogo aqui apareceu em várias situações, quer dizer, o jeito HC, sempre promovendo essas dicas para que a gente consiga trabalhar com a questão do diálogo. Enquanto as perguntas chegam, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a questão do diálogo, o que é que a peça acabou apresentando, por que a gente tem tanta dificuldade de lembrar das questões mais positivas... Aliás, tem mais dificuldade de lembrar das coisas mais positivas no trabalho e, claro, mais facilidade de lembrar as coisas negativas do nosso trabalho. Interessante isso. Por que a gente faz esse movimento, professor? Isso tem sido uma bela... A gente tem visto isso em várias organizações. A gente tem muito mais facilidade de lembrar daquilo que é ruim do que aquilo que, eventualmente, tem aí para ser lembrado que é positivo. Muito bom. Então, eu não sei se vão vir os papeizinhos com as perguntas, mas talvez alguém possa, de forma espontânea, se levantar e, com uma boa voz, fazer a pergunta ao vivo, diretamente para nós. Aí nos ajudaria a alinhavar o nosso tema. Mas, voltando à questão do diálogo, uma das coisas que tem como base a relação conflituosa é que todos nós temos um desejo infantil, num certo sentido, de sermos vistos e reconhecidos pelo outro. Então, o diálogo significa dia, quer dizer, dois em grego, logo, saberes. Quando trocamos dois saberes, nós conseguimos enxergar que existe um outro que não é a minha extensão. Se existe um outro diferente de mim, ouvi-lo significa aprender com ele. E a nossa sociedade, por ter uma base muito narcísica, no sentido de a gente olhar só para a gente mesmo, nós não temos escuta para o outro. Então, nós nos fechamos à oportunidade de crescer e aprender. É o que a gente viu aqui na própria peça. Porque tem uma máxima muito interessante, muito antiga, que diz que nós vemos fora o que nós temos dentro de nós. Então, de alguma maneira, o que a gente viu como um microcosmo da instituição, que não só a instituição no complexo HC, obviamente, nós estamos falando de algo bem mais geral, não é, Sandra? É exatamente esse ponto. Eu vejo fora o que eu tenho dentro de mim. Então, quando eu critico alguém, eu tenho esse referencial em mim. Então, se eu tivesse a consciência de que, quando eu falo do outro, eu estou falando de mim, talvez o conflito diminuiria. Porque aí eu deixo de julgar o outro e passo a olhar para mim. E, olhando para mim, eu posso expandir a minha consciência e crescer respondendo às demandas que aparecem para mim. Professor, o Tiago pergunta, como criar a cultura do feedback? Se os líderes não a valorizam e têm um modelo mental já sedimentado, como é que isso poderia ser possível? Construir a cultura do feedback? Eu acho que a gente pode começar de uma maneira informal. Não foi a melhor maneira que aparece na peça de a gente iniciar um momento, digamos, cerimonial e ritualístico, onde a gente pode olhar nos olhos uns dos outros e ter uma certa asepsia no ambiente para a gente poder falar e ser ouvido. O ideal seria a gente marcar um momento para que isso pudesse acontecer. Ele aconteceu de uma maneira informal. Já é um bom começo. É a gente poder se abrir e se implicar como o outro está se sentindo, como ele percebe a realidade, como ele pode contribuir para que a minha realidade, que às vezes é uma realidade de angústia e sofrimento, pode ser aliviada. Então, há sempre tempo para a gente iniciar esse espaço de troca, seja qual for a situação. Mas é bom que a gente defina, num primeiro momento, até que isso se torne uma cultura, um dia e um horário para a gente poder sentar, falar e ser ouvido. Vale lembrar também, quer dizer, que quando a gente está acostumado a dar feedback, especialmente não só no momento da avaliação, quer dizer, isso o ano inteiro, a gente diminui os conflitos, não é, professora? A gente tem, especialmente se for feedback acolhedor, de pertencimento, e que ele leve questões proativas, os conflitos provavelmente acabam diminuindo um pouco, não é isso? E uma das coisas importantes, para te lembrar feedback, que é retroalimentação, é a gente poder apontar coisas focadas na ação da pessoa, não na pessoa em si, mas naquilo que ela realizou. Então, o feedback nunca é sobre o ser que está à minha frente, mas sobre o fazer dele, porque a gente mistura isso. E poder começar apontando algo que esta pessoa pode melhorar, mas finalizar valorando e enxergando aquilo que ela tem de bom, não o que falta nela. O que a gente viu na peça, e isso é uma expressão do inconsciente coletivo, é olhar exatamente o que a professora Sandra falou, o que falta, não o que nós temos. É olhar de uma forma muito passiva a realidade, ficar numa queixa e lamúria, sem ter a proatividade de dizer como a gente começa a transformar. Foi o que a peça traz no final, como possibilidade de transformação da experiência. Houve uma proatividade. Certo, Sandra? E o Tiago continua aqui a pergunta, que acabei não lendo ela inteira. Ele diz que os instrumentos são inocuos no setor público, em relação à questão do feedback. A gente está muito mais preocupado com a punição do que exatamente com a questão da proatividade. Ele tem razão. Então, Sandra, essa é para você aqui. As instituições de saúde, em geral, costumam ter um problema em comum. Muitas vezes, os profissionais da área de saúde se acham melhores e superiores aos demais, beirando até o assédio. Como lidar com esta situação? Ótima pergunta. A gente sempre vai ter esse problema. A gente tem, digamos, algumas carreiras, e não é só na saúde. A gente tem o delegado tributário, por exemplo, na fazenda, a gente tem o juiz. Enfim, a gente tem uma série de cargos, digamos assim, que ele tem uma certa... Tem uma carga, uma certa expressividade, que ele conduza a esse poder que já está latente enormemente. Então, eu acho que a peça aponta algumas coisas muito interessantes. Quando decaminha, ele tem esse comportamento. E as meninas, elas conseguem se reunir para conversar de uma forma gentil, tentar pontuar. Esse é um caminho que é importante. Eu sei de vários exemplos, inclusive, especialmente na área de saúde, que houve essa possibilidade de você fazer um encaminhamento, chamar essa figura, que tem uma expressividade grande, e tentar dizer, olha, afinal, estamos trabalhando juntos, como é que nós vamos fazer isso? Porque isso está causando um certo desconforto, um certo mal-estar. Será que é possível a gente conversar com isso? Se fica na caixa, não há possibilidade de ser conversado. Então, é extremamente importante que a caixa seja aberta e que a gente tenha possibilidade. É o que foi dito aqui no Jeito HC. É possível a gente conversar sobre qualquer coisa. Como o senhor falou, desde que esteja no respeito, baixo, no técnico, nunca no pessoal, é sempre importante ser possível fazer. Não é verdade? Outra pergunta aqui, professor. Vou pular aqui, que eu não estou entendendo a ler. Na peça, percebo um pisar em ovos. Não está assinado. Quando falar sobre o chefe. Esse chefe não está sendo muito poupado? Ele é péssimo. Como fazer isso? E de caminhar? A situação está meio complicada. Eu partiria também do patamar, realmente, da gente olhar, e aí ser um olhar amoroso, e tomar uma decisão de ver o que o outro tem de mais bonito. É tão simples isso. Eu costumo dizer que amar não é um sentimento, uma emoção que, de repente, aparece dentro de nós. Amar é uma decisão que nós tomamos, o que a gente quer ver, aquele que é o meu parceiro, minha esposa, meus filhos, meu líder. Então, comece valorando aquilo que ele tem de bom. Até para iniciar a conversa, nenhuma liderança é levantada sobre nós por um acidente cósmico. Todo líder tem uma função educativa para nós. E a gente só reconhece isso num líder quando nós nos autolideramos. Então, a liderança começa dentro de mim. Como eu lido com os meus pensamentos, que escolhas eu faço daquilo que eu quero ver, que sentimentos eu tenho diante da situação que permeia a minha vida. Quais são os meus desejos e a minha real motivação na vida? Nós vimos aqui a questão de fazer aquilo que gosta. Então, a pergunta não é o que eu faço, mas para quem eu estou fazendo. se isso existir dentro de nós, seja no ambiente público ou fora, quem eu estou servindo? Isso já deveria ser motivador para nós. Não é o que eu faço, mas para quem estou fazendo. No nosso caso, para o paciente. E vale a pena complementar que a questão da liderança é sempre situacional, professor. Às vezes eu tenho uma facilidade para a liderança em um certo aspecto e não tenho para outro. Isso é legal, porque você acaba vendo as suas possibilidades e as suas dificuldades em uma determinada liderança. Uma pergunta para a Sandra. Não é que eu estou escolhendo, é por causa da letra. Eu também. Às vezes estou... Professora Sandra, qual a sua sugestão em como lidar com um funcionário que tem bom conhecimento técnico, mas péssimo relacionamento com a equipe e a chefia, pessoas de modo geral? Vale a pena investir nele? Vale, sempre. Vamos fazer uma conta meio básica aqui. Vamos supor que 3%, 5% estejam nessa situação, de que não querem colaborar, alguma dificuldade, etc. Você tem, sei lá, quantos por cento? 20%, 30% que estão afim, mais ou menos, ou mais ou menos. Tem um grupo nesse meio, entre 10% e os 30%, que às vezes podem ficar do lado de que não querem ou podem ser estimulados. A gente tem que ter estratégias diferentes para cada um desses grupos. Eu não posso usar a mesma estratégia para quem não quer, para quem está muito afim. Eu acabo dificultando a gestão de pessoas. Então, eu tenho que ter uma estratégia específica para este grupo que não quer. E este grupo que não quer, ele merece uma série de cuidados e uma série de estratégias que permitam que ele volte a ser pertencente a este local de trabalho. Então, vale a pena investir. não é só uma questão de capacitação, não é só perícia, desenvolvimento de perícia que resolve isso. Tem a ver com estratégias organizacionais, institucionais, projeto da instituição. Tem uma série de coisas relacionadas. E, claro, gestão de pessoas. Mas não é gestão de pessoas só do RH, não é, professor? É gestão dos líderes. A peça mostrou bem isso. Isso é uma responsabilização de todos nós, não é verdade? Queria até acrescentar isso aí, Sandra. Na verdade, gestão significa dar vida, gerar. Uma gestante está gerando vida. Então, o gestor tem que ser um gerador de vida e não de morte. Agora, esse gestor vai ter pessoas diferentes na sua equipe. Estas pessoas têm, de uma forma geral, vou falar agora um pouquinho de uma tradição que é a psicologia analítica, quatro arquétipos. Você tem o batalhador, que é o guerreiro, a pessoa realista, que tem como movimento no mundo fazer coisas. Ele é imediatista, muito positivo de uma equipe. Você tem o estrategista, que é o pensador, aquele mais intelectual, não vai ser movido por fazer, vai ser movido por pensar. Então, você tem que descobrir quem é o batalhador na equipe, quem é o estrategista. O terceiro é o apoiador, a pessoa mais emocional, afetiva, apoia, cuida, conciliador de conflitos, se importa com o outro. Você tem que descobrir na sua equipe quem é afetivo, amoroso, que se importa nas relações. Então, você vai trabalhar procurando conhecer esses arquétipos. E o quarto seria o visionário, a pessoa sonhadora, que está olhando lá na frente, que quer ver um horizonte mais filosófico, mais entregue a servir e apoiar também. Então, Sandra, eu acho que mais do que o treinamento técnico, o líder precisa conhecer o perfil das pessoas que estão com ele. As linguagens são diferentes para um estrategista, para um apoiador, para um batalhador e para um visionário. Por isso, o líder tem que estar em relação com o outro, relação próxima. não é estar perto fisicamente, mas próximo, junto com o outro. Professor, outra pergunta aqui. Hoje, com a falta de recursos humanos, um problema do setor público aqui, muito enfático, na área de saúde, especialmente, em especial na área de enfermagem. A pergunta, como a chefia imediata pode trabalhar para preparar esta sobrecarga de trabalho junto com aquela equipe? Como é que a gente poderia estar trabalhando com isso? Então, é um fato, a gente tem uma escassez de recursos humanos e, muitas vezes, de estrutura física mesmo, recursos financeiros, econômicos. E aí, uma saída, Sandra, que eu vejo é trabalhar num processo educativo longo, demoroso e doloroso da consciência das pessoas. Eu costumo dizer, é melhor, às vezes, você ter numa equipe três pessoas que realmente fazem e têm consciência por que fazem, por que estão ali, para quem elas estão ali, do que ter dez com sete que não fazem. Então, pessoas com consciência e responsabilidade não serão pessoas que estão perguntando e questionando as coisas, são pessoas que estão ali para dar resposta. Então, nós precisamos identificar na equipe quem tem maturidade o suficiente para, no lugar de ficar na queixa dizendo que está faltando, dizer, eis-me aqui para ser a resposta, conta comigo e realmente dá sangue. Pergunta para você, senhor. Há um ditado que diz, quero conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê poder a ela. Aí a pergunta vem, a partir disso, vemos muitos gestores com conhecimentos técnicos das atividades da sua área, porém péssimos gestores de pessoas. Isso leva o servidor a ter um comportamento hostil com o cliente externo e com seus colegas. O que o CRH, posso pronunciar assim? Poderia fazer quanto à formação de futuros gestores mais humanizados e conscientes? esse é um grande desafio, a gente tem feito essa discussão na escola de governo que é pendurada, que é vinculada ao CRH, essa é uma grande preocupação, porque a gente tem várias dimensões da questão da perícia, da capacitação e da formação. Tem níveis que são níveis táticos, gerenciais, que é uma coisa de gestão, que você pode aplicar a qualquer hora. isso que você está, quem escreveu a pergunta está dizendo, ele tem que ser trabalhado também. E uma das competências que a gente identificou lá, por exemplo, é uma competência que deveria estar sendo desenvolvida para todo mundo, que é a questão da mediação, quer dizer, todos têm condição de fazer mediação, não cabe só o RH. Então, não só a mediação, você pode pensar em outras, professor, pensar em outras matérias ou temas, enfim, outras especificidades que colaborem com a questão da postura, com a questão da humanização e outras coisas tão importantes em recursos humanos. Claro que a questão da gestão, a questão técnica, ela é super importante, óbvio, mas a gente também tem que estar preocupado com essas competências que dêem estabilidade ou pelo menos dêem força para a questão comportamental para isso que o professor está falando. que você tenha condições de aplicar isso no dia a dia. A gente lê, enfim, o diálogo, a conversação interna, a plataforma de mediação, a gente conseguiria estar fazendo isso. Essas competências são necessárias. Então, a EGAP tem lá vários cursos que estão pensando nisso. Acho que, se vocês pensarem em outras coisas, vocês nos mandem, por favor, sugestões, é importante que nos mandem, porque a ideia sempre está ampliando isso. Descobrimos algumas, sabemos algumas, mas cada área, às vezes, tem uma especificidade que também a gente precisa trabalhar. Eu lembro que, há muito tempo atrás, o IML, aqui o Instituto Médico Legal, pediu um profissional que era de terapia, porque era tão forte o cotidiano deles lidar com a morte todo dia, que eles precisavam de um determinado suporte. Foi feito, quer dizer, a gente conseguiu um profissional que tivesse condições de dar esse aparato. então, eu estou imaginando que isso seja possível fazer com vários temas. Está certo? Eu acrescentaria, Sandra, algo que você tocou que é muito importante e isso é uma tendência que vai aumentar cada vez mais. Quem lidera processos ou pessoas precisa entender que nós somos educadores. Não tem mais aquela visão do líder tecnicista que diz, olha, eu só faço a minha atividade tecnicamente. Quando você tem pessoas com você, você tem uma responsabilidade, não só sobre o profissional ali, mas o marido, a esposa, o filho, o cidadão que está ali. Ele vai replicar o que ele também tem como modelo na instituição, porque a instituição é educativa, na sua vida pessoal, na sua família e na sociedade. Então, o líder tem que ser um educador. Não dá para dizer, olha, eu não ganho para isso. Cuidar de pessoas, não dá. Isso faz parte, é inerente a formação de um líder que forma líderes, forma pessoas. Professor, uma pergunta aqui. Como lembrar uma equipe que a sua maioria está apresentada não só? Não há reposição e, paralelamente, há uma informação que serão substituídos pela terceirização? Então, veja, aí tem outra vez a questão da maturidade. Só temos cinco minutos, eu vou ser rápido. Um tema muito importante é a gente saber que o líder reflete no seu interior aquilo que ele é. A equipe, ela é o reflexo de um líder. Então, a equipe, como nós, na própria vida familiar, aprendemos muito mais com os nossos pais, como eles reagem quando tudo sai errado do que quando as coisas saem bem. Então, a equipe está o tempo inteiro observando como o líder interpreta e reage um fato que vai acontecer. se ele encarar de uma forma negativa, ruim, ficar ansioso, a equipe ficará também. Então, a maneira como nós reagimos, aqueles que lideram, está impactando de uma maneira muito forte a percepção dos seus profissionais. Então, neste caso, a sua atitude frente a uma situação que, muitas vezes, nós não temos controle, por conta até da conjuntura, muitas vezes, econômica e social, como ele transmite isso, é educativo. pode edificar uma pessoa ou destruí-la. É a maneira como a gente reage à situação. Então, ele precisa ter consciência de como ele transmite isso. E ele também pode ser um coach daquelas pessoas que não ficarão mais com ele, dando apoio e suporte de como é que elas podem sonhar fora daquele ambiente, porque ele também tem essa responsabilidade. Eu não posso, no ambiente de trabalho, receber alguém que chegou de uma maneira na minha vida durante a atividade profissional e sai, depois de alguns anos, uma pessoa totalmente machucada, ferida e sem esperança. É a obrigação do líder transformar as pessoas em seres humanos melhores também. E também as pessoas. A gente viu que a Isabela, na peça, ela conseguiu fazer um mergulho no dia dela e também tirar coisas positivas. Quer dizer, a gente também tem uma responsabilização. A gente está com uma série de perguntas aqui, o nosso tempo está esgotando. O que a gente pode fazer é fazer a última pergunta e eu respondo para vocês. Eu posso subir depois ali. e quem quiser eu me comprometo depois a responder se for o caso. Está bom? Está bem. Bom, Sandra, então a última. Como o RH pode intermediar esses conflitos? Como tratar o abuso dos líderes? A Trupe Jeito HC pode apresentar a peça em outras instituições? Aí é uma outra questão. É, eu não sei. Trupe pode, não é? Bom, o RH, a gente já comentou, não é só o único responsável pela questão dos conflitos. Está certo? Ele é importantíssimo. Quando nós viemos aqui falar sobre mediação, o grupo do RH, nós nos reunimos, inclusive com várias pessoas dos institutos, qual que é um pouco o que é que tem por detrás? Que os líderes, os gestores, todos somos responsáveis pela questão do conflito. Então, o que eu sempre estou sugerindo é que tem um duto da gestão, claro, esse vai continuar, não há possibilidade de ser de outra forma. A gestão continua, tem uma série de leis, rubricas que têm que ser cumpridas, não tem outra possibilidade, mas que se crie o duto da mediação. Quer dizer, você ter esses dutos numa conversa, um diálogo, onde, tudo bem, a gestão continua, mas você tem mecanismos onde você consiga promover o diálogo. E aí não é só o RH. Quer dizer, você pode ter um processo, por exemplo, de mediação, que ela está interligada com o duto da gestão, que ele é um duto que vai continuar acontecendo, e que isso se converse cada vez mais para que as coisas vão melhorando. Quer dizer, se você tiver funcionários que não têm jeito, quer dizer, que vão ter que aplicar a questão da gestão, isso não significa que você vai abrir mão da mediação. A mediação melhora esse processo do conflito. Então, é importante sempre que essas duas coisas estejam interligadas. Não dá para só sobrecarregar o RH com essas questões. Todos nós somos partícipes e responsáveis, não é, professor? O líder é um RH. É um RH. Tem que ser também. Senhor, e eu tenho uma curiosidade. A gente queria perguntar para o senhor. É possível a gente transcender e melhorar, colar as relações depois de um conflito? O que o senhor acha? É possível reconstituir isso, não é? Certamente. A gente, infelizmente, eu já vou respondendo a sua pergunta como a última também. Certamente, a gente separa demais o perfil da atividade profissional da pessoa que somos nós. Atrás de um crachá com um título tem um ser humano. Tem uma alma que tem sonhos, tem dor, tem vida e tem também uma coisa chamada pulsão de morte que é a gente se sabotar. Isso faz parte. Também aparece nas nossas relações. Então, eu costumo dizer uma coisa aí para você que é pessoa que está me ouvindo que também é profissional mas é um ser humano. Eu digo o seguinte que não há vida sem relacionamento. Só há vida nas relações, Sandra. Até porque para a gente estar aqui com vida agora dois diferentes se encontraram um dia. Se aproximaram e tiveram momento de intimidade. Responda para você não precisa falar alto. Quais foram as duas pessoas diferentes que um dia se encontraram e de alguma maneira na intimidade foram criando um embrião para você estar aqui hoje como adulto? Pai e mãe. Então, vamos pensar na vida. Para as relações gerarem vida tem que existir uma coisa importante, Sandra. Dentro da instituição também, claro. O perdão. O perdão faz a vida começar outra vez. Eu atendo casais no consultório e o que a gente vê é isso. A vida relacional está morrendo porque houve um conflito e aquilo não foi tratado. Não houve diálogo, não houve o olhar um para o outro e não houve essa capacidade de fazer tudo começar outra vez. Então, o perdão faz a vida começar de novo. Eu acredito que no ambiente institucional tem que haver essa qualidade e esse valor que é perdoar as pessoas porque ninguém está pronto. Perfeito. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto